Agora nós vamos entrar numa residência de três quartos, aqui nós vamos entrar pela sala, aqui a cozinha, aqui já vem prontinho, já está com a pia, aqui a porta que dá para o quintal, então é bem integrado a casa, aqui você pode estar fazendo a sala. Aqui nós temos o terceiro dormitório, que pode ser também um escritório, pode ser feito um escritório aqui nesse terceiro dormitório, com vista também, tem vista para o quintal, olha que legal. Aqui a sala, aqui nós temos um banheiro, na parte inferior nós temos um banheiro, a pia, a sala, aqui nós temos outra janela, o material das janelas são muito, muito resistentes e muito bonito também. A escada vai ser entregue assim, a escada de ardósia. Esse aqui em frente é um dos dormitórios, tá? Esse dormitório é bem grande. Aqui, a parte de baixo, que é o quintal, né? A parte de baixo, ali tem, vai estar em obras, né? A parte de baixo do quintal aqui, do vizinho. Esse outro quintal aqui é do vizinho, mas tem uma divisão aqui, que divide o quintal do vizinho e o quintal dessa residência. Então, olha, ele é bem grande esse dormitório. Dá para fazer um closet aqui. Aqui é um outro, outro banheiro, né? A pia, um outro.